Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A teacher espera que sim, tá? Que esteja tudo bem com vocês, com sua família, com seus pais, ok? Que estejam todos bem, tá? Nós vamos para mais uma atividade de hoje, e a nossa atividade de hoje é sobre a natureza. Por quê? Porque chegou a primavera, a spring, a primavera. Então, nós vamos fazer um vocabulário, tá? Que tem tudo a ver com o tema de hoje, tá bom? Então, ó, let's go! Vamos lá, vou compartilhar a atividade com vocês, para eu poder explicar. Depois vai ter um vídeo bem legal, também mostrando as atividades, as figuras em inglês para vocês, certo? Então, ó, primeiro vocês vão assistir o vídeo lá, que a teacher vai colocar o link para vocês assistirem, tá? Depois, vocês vão recortar da página de baixo, tá? As imagens para completar a parte de cima. Caso vocês consigam imprimir, pode só desenhar, tá? Então, aqui ó, a tree, a árvore, né? A tree, a clore, as clores, que são as nuvens, que são as nuvens, rainbow, rainbow, o arco-íris, sun, sol, né? O bird, o passarinho, a butterfly, a borboleta, bees, as abelhas, as flowers, as flores, as ants, as formiguinhas, tá? A ladybug, a joaninha, outras flowers, outras flores, tá? Então, vocês vão completar o desenho. Se não conseguir recortar, completa o desenho ou desenha no caderninho de vocês, tá? Então, desenha lá. A tree, a árvore, escreve do lado. Tree, tá? Desenha, pode desenhar o cenário assim mesmo. As clores, as nuvens e depois, tá? Desenha, escreve o nome de cada imagem, de cada objeto que tem aí, de cada desenho que tem aí, tá bom? Então, repita com a teacher. Tree, tree, árvore, clore, clore, nuvem, rainbow, rainbow, arco-íris, Sun, sol, body, body, passarinho, flowers, flowers, flowers e flowers, flores, ladybug, ladybug, joaninha, ants, as formigas, bee, as abelhas e a butterfly, 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 borboleta. Muito bem! Então, depois que vocês quiserem ou recortarem, pintarem e recortarem, ou desenharem e escreverem os nomes das figuras, tá? Façam aquele desenho bem lindo que a teacher está lá esperando a atividade de vocês, ok? Tá bom? Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem pra teacher ou pede pra mamãe mandar uma mensagem, tá? Lá no WhatsApp, certo? Então, tá bom. Um beijão. A Big Kiss. Vejo vocês na próxima aula do inglês. Next English Classes. Bye, bye!